Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, onde cumpre a agenda esta manhã. A presidenta visita obras e participa de eventos. Vamos ao vivo à Praia Vermelha, na Urca, onde está o repórter Adilson Macellari. Bom dia, Adilson. A presidenta terá uma quarta-feira corrida aí no Rio, né? Bom dia, Adriana. A presidenta tem uma agenda repleta aqui no Rio de Janeiro. Ela passa todo dia, toda quarta-feira, aqui na capital fluminense. Por volta de 10h20 da manhã, aqui na Escola de Guerra Naval, onde a gente já vê a movimentação de muitas autoridades chegando, ela participa da cerimônia de posse da diretora-geral da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriar. Terminado esse evento, ela segue para a Parada de Lucas, onde vai inaugurar a Clínica da Família Joãozinho 30, e lá celebrar a marca de 2 milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família. Depois, a presidenta para para o almoço e, em seguida, ela vai para Madureira visitar as obras do trecho 5 da Transcarioca, uma via importante que vai ajudar a desafogar o trânsito na região de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Nessa visita, vão ser anunciados também investimentos em mobilidade para a região de Madureira. E para terminar o dia aqui no Rio de Janeiro, a presidenta, ela vai visitar as novas instalações da Contact Center da Atento Telefônica. Ela vai conhecer a sala de treinamento deste importante call center aqui da cidade, que também é uma unidade geradora de emprego. Terminado esse evento, isso por volta das 7 horas da noite, a presidenta embarca de volta para Brasília. Adriana. Adilson, parece fazer um dia maravilhoso aí no Rio de Janeiro. Já tem gente chegando? Exatamente, Adriana. Faz um dia muito bonito por aqui. Como eu já havia falado, muitas autoridades chegando. A gente pode ver aqui as pessoas aguardando para entrar no auditório da Escola Naval. Eu vou pedir para o cinegrafista Robinho levantar a câmera e mostrar aqui a parte de fora da escola. Aqui ao fundo a gente vê o paredão. O paredão que é a pedra da Babilônia. Até uma pessoa ali praticando esporte radical, fazendo uma escalada. E a gente observa esse paredão imenso, muito alto. E acima o céu azul, o céu bastante azul, praticamente sem nuvem, contrariando a previsão do tempo. Fiz uma pesquisa aí na internet e a previsão do tempo apontava que hoje poderia chover aqui no Rio de Janeiro. Só se acontecer mais tarde. Mas, por enquanto, o tempo é muito bom para receber a presidenta Dilma Rousseff com essa imensa agenda que ela tem por aqui hoje. Adriana. Essas são as maravilhas do Rio de Janeiro. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a viagem de trabalho da presidenta Dilma Rousseff ao Rio de Janeiro. Continue com a gente, INBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Rio de Janeiro.